Música 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 Eu de novo? Caralho! Vai! Vai com a Andrea, depois a gente vai de volta Vai, primeiro Aí depois não para Depois todo mundo Mas depois tá todo mundo É ela Vai, vai Vai Caralho! Caralho! Cora turn, alright? Caralho! Yeah, isso é bem Tchau Tchau E que limpa! E gordinha, e gordinha E gordinha, e gordinha E gordinha E gordinha Uau, meu Deus! Aplausos